Só homenagem, hein? Vem viver longe do teu amor Por onde quer que eu vá Te quero, te espero, te amo Te chamo assim Amanda Vem me ama Vem me ama Amanda Amanda O seu beijo eu desejo, te quero pra mim Amanda Você diz que me ama, o meu coração só quer Amanda Não consigo viver longe do teu amor Por onde quer que eu vá Te quero, te espero, te amo Te chamo assim Amanda Vem me ama Vem me ama Amanda Te amo e sempre vou dizer Eu quero é ficar com você Orando a meu Deus, disse assim Eu quero a Amanda pra mim Agora esse dia chegou É todo o seu pão, meu amor Te amo, te chamo, te quero pra mim Amanda Vem me ama Vem me ama Amanda Te amo e sempre vou dizer Eu quero é ficar com você Amanda, meu Deus, disse assim Eu quero a Amanda pra mim E agora esse dia chegou e todo o seu O meu amor Te amo e te chamo, te quero pra mim Amanda, bem me ama Bem me ama Amanda Aê